E estes podem ser vistos a olho num. Ok, são verdes vistos a olho num. Ok. Conseguiu perceber. Ouvi. Sim, sim. E percebi. Falou alguma coisa e gostei? Muito obrigado. E não gostei dos que não querem participar. Ok. Elementos. É um grupo de animais. E esses animais. Alguns são de vida livre. Outros são de vida parasitária. Os de vida livre não têm muito interesse para o nosso caso. Mas agora, aqueles que vivem à costa dos outros. Vivem parasitando os outros. Por exemplo, o homem. Eles têm maior interesse para o nosso estudo. Para a área médica. Esses animais, esses parasitas, como sendo numerosos, que fazem parte deste grupo, houve uma necessidade de dividir para facilitar o seu estudo. Então, sendo assim, foram divididos em três filhos. O primeiro, o filho, lateralmente. O segundo, lateralmente. O intermediário, entre esses dois, dependendo da literatura neste caso, é acantocefala. São três grupos, melhor, são três filhos, que constituem aos amigos. Nesta primeira fase, eu irei introduzir os matrimintos e depois, com o tempo, iremos falar sobre os matrimintos. Não só o terceiro, que é o terceiro intermediário, não é tão muito focado nas nossas aulas. Então, dentro desse filho que eu falei, como podem ver, as imagens aqui, temos essa primeira imagem, que fazem parte, é um representante do filho de matrimintos. A segunda imagem e a terceira fazem parte do filho de matrimintos. Se for observar nessas três imagens, tem algumas características que diferem de uma e a outra. Ok? Então, para a primeira imagem, que faz parte do animal, de um parasita, representante do filho de matrimintos, o verme é cilíndrico, alongado, ok? Enquanto que na segunda, na terceira imagem, os vermes estão alongados, sim. Não são cilíndricos, ok? Diferentemente da primeira imagem. Então, vamos estudando de acordo com a divisão, com as divisões que eu apresentei. E vamos introduzir, vamos estudar primeiramente os matrimintos. Dentro desta aula, nós queremos ver o objetivo da aula, as características do representante do filho de matrimintos. Concretamente, a classe nematodal. Vamos ver a classificação dos representantes deste filho, a morfologia, forma de transmissão, ciclo biológico, ciclo evolutivo, ações patogênicas, o diagnóstico, a epidemiologia, a profetia e, por fim, o tratamento. No fim desta aula, cada estudante deve ser capaz de conseguir identificar os agentes causadores das doenças, provocadas por nematodos, conseguir descrever a morfologia e a reprodução de cada um dos representantes que serão abordados. Para este caso, é a astralombregótica, que será o primeiro parasita a ser abordado. Descrever o ciclo evolutivo relacionado com as pessoas, manifestações clínicas ou quadroclínico. Interpretar os aspectos fisiopatológicos que possam ocorrer num espelho infectado. Identificar os fármacos antiparasitários mais frequentes, mais usados. Descrever a distribuição geográfica, epidemiologia, medida de prevenção e controle das mesmas, para este caso é a astralia. E depois disso, vamos nos introduzir os nemátricos, a classe nemátrica. Como disse anteriormente, não conheço o nome do último estudante que respondeu. Falou que são vermes. Ok, então, os representantes da classe nemátrica são vermes, geralmente filamentosos, em forma de fio, e existem na natureza aproximadamente 500 mil espécies. O número é muito elevado, ok? E ainda até agora, pode aumentar o número. Até naquela altura, quando se fez os primeiros estudos, as primeiras cobertas. E a maior parte deles são de vida livre, como eu já tinha comentado nisso, ocupando o lançamento de todos os tipos de habilidade, exceto aéreo e pelástico. Para dizer que nós não encontramos os nemátricos no ar e no ambiente aquático, propriamente no mar. Quais são as características gerais dos representantes da classe nemátrica? De uma forma geral, o tamanho desses representantes varia entre um milímetro a um metro de comprimento. E alguém acabou dizendo aqui atrás que alguns são vistos aonde e nu. Razão pela qual alguns até atingem um metro de comprimento. Temos o caso de Draculclus medinésis. Essa é uma espécie que pode atingir até um metro de comprimento. Ok? Possui uma forma fusiforme, alongada, não segmentada, ok? E tem uma simetria bilateral. Podemos dividir em duas partes iguais. As fêmeas são maiores que os machos. Essa é uma das características que ao longo dessas aulas, vocês não deviam falar disso. Há uma interferência aqui. Alô? Alô? Doutora Noêmia, penso para pôr no silêncio o microfone destes estudantes. Fred? Sim, doutor? Ah, pensei que estivesse no silêncio também. Até aqui, alguma dúvida? Creio que não. Ok. Então, como eu estava a dizer, as fêmeas são maiores que os machos. Significa que os machos são pequenos e as fêmeas são de tamanho muito grande. Ok? Diferentemente do nosso caso. Mas nós, homens, somos fortes nas as mulheres. É brincadeira. Para além disso, uma vez que tem machos, tem fêmeas, logo, os sexos são separados, os ovos eliminam para algumas espécies, os ovos eliminam ou ecológicos agilados no meio ambiente ou no meio hospedeiro para alguma espécie também. Não são todas espécies. O crescimento dos representantes é feito através de mudas. Também pode-se dizer através de equidizes, que são as mudas. E os ciclos evolutivos variam de espécie para espécie. E vamos ver isso ao longo das aulas. Essas são algumas características. Não são todas, mas são algumas características de alguns representantes que fazem parte da classe climática. Alguma dúvida em relação a essas características? Ou posso avançar? Pode avançar. Ok. dentro da classe climática vamos começar a falar de uma espécie chamada Ascar-Lumbricoide que é a agenda etiológica de uma doença chamada Ascar-Dias. Ok? É uma doença que geralmente ocorre exclusivamente no homem. É uma doença que ocorre em todo o mundo e é frequente nos seres humanos ou dentro de todas as mentiras e todas as doenças provocadas por movimentos esta é a mais frequente nos seres humanos e tem uma prevalência muito elevada nos países tropicais temperados com uma temperatura quente e úmida e nós fazemos parte dessas regiões ou dessas regiões desses países com esse tipo de clínica. Atualmente todas as fases retárias isso para dizer que não só em crianças ou indivíduos com sistema imune de habilidade ou aqueles que têm falha de uma e outra ou pode ter alguns fatores por exemplo na sua ocorrência mas quando ocorrer em torno de faixa etária mas com maior frequência nas crianças malnutridas. Ok? De acordo com alguns estudos feitos dentre eles estudos feitos por Estor isso foi no ano 1947 ele calculou estimou que 30% da população mundial vive com o parasita 30% da população mundial vive com o parasita isso mesmo nós estamos na aula alguns de nós temos o parasita no nosso organismo ok mas até este momento 30% da população já vivia com o Brasil e segundo relator da OMS doutora noêmia peço para por o silêncio o microfone é escutado não sei não sei acho que sim então agora obrigado o parê exatamente Ou melhor, ou não vocês pararam de ouvir-me? Logo, agora mesmo que o doutor voltou a falar, não conseguimos ouvir nada, neste slide mesmo. Ok. Então, como eu estava a dizer, segundo alguns estudos feitos, dentre eles o do STOR, no ano 47, estimou que 30% da população mundial vivia com parasita. E eu estava a dizer, mesmo algum de nós que estamos na aula, temos áscara lumbricoide no nosso organismo. Mas não desenvolvemos a doença. Vivemos com parasita, estamos com parasita, mas não temos a doença. Ok? Segundo o relator da OMS, em 98, estimou que um penetrador de biões de pessoas estavam infetadas. E desse número, 250 milhões estavam com a doença. Desenvolveram a doença. Ok? Isso a nível mundial. Tem uma pequena história, mas quando, se quiserem, ainda poderão ler e terão mais informações acerca da doença em si. Ok. A doença, geralmente, é as cardíase. E eu queria frisar aqui, as doenças parasitárias, se não estou errada, na sua maioria, termina com IAS, e isso vimos quando falamos da taxonomia, nomenclatura, se não estou errada. Uma das horas que entendam foi a doutora Sandra. As doenças, terminavam com IAS, os... Ok? Então, o que termina com IAS, para este caso, são doenças. E nada de confundir onde vocês estiverem, nas avaliações, onde forem. IAS, as cardíase, é a doença. As cardíase, o agente causador da doença. Ok? E pertence ao reino animal, filo nematelmite, classe nematelmite. Filo não nematelmite, mas sim nematelmite, classe nematelmite. O gênero é ascarus, e a espécie, neste caso, é ascarus lumbricóide, conhecido vulgarmente por lumbrica. Ok? Durante o seu ciclo, este parasita apresenta três estadios. Estadio adulto, ovo e larva. custo de adulto, geralmente apresentam um corpo cilíndrico, longo, como podem ver essas imagens ao lado. As extremidades são afiladas, sobretudo na região anterior. possuem uma corda rosácea, isso tem a ver com o corante, mas em consultório, sem precisão de nenhum corante, tem uma corda de marfim. Ok? O corpo é coberto por um líquido ascaron, e a fêmea é maior em comprimento e grossa em relação ao macho, e a parte posterior é ligeiramente encurvada. o macho médio 20 a 30 centímetros é escalado, enrolado, e tem um enrolamento ventral. Quanto menor, isso significa, preste atenção aqui, se um indivíduo tem no seu intestino 20 lombricas, 20 ascaras lombricotas, e um com o outro tem 100 a 150 ascaron lombricotas, este indivíduo que tem menor número de parasitas, esses parasitas em termos de desenvolvimento terão maior tamanho gordinhos, porquê? Porque não há competição em termos de aquisição dos nutrientes, porque são poucos, e por além disso, tem maior espaço para permitir o seu desenvolvimento. Enquanto aqui, aquele indivíduo tem poucos parasitas, esses parasitas, perdão, maior número de parasitas, esses parasitas terão que competir para a obtenção dos nutrientes, para se alimentar, e para além disso também terão menor espaço para se desenvolver. E esses parasitas serão pequenos, apesar de que a fêmea terá um tamanho maior do que o mais, mas serão pequenos em relação a parasitas que estão naquele indivíduo com menor número de parasitas. Não é difícil perceber aqui? Sim. Está entendido? Sim, doutor. Obrigado. A cutícula, a camada que envolve o parasita é lisa e brilhante. Sal, ou vipas. eu tentei procurar o significado desse termo do ouvir para não encontrar, mas gostaria eu que um dos estudantes pudesse me, pudesse fazer-me entender o que significa ou o que são parasitas ou vipas. Peço ajuda, estudantes. O que são parasitas ou vipas? Bom dia, doutor. Bom dia. Sim, há parasitas ou vipas, não seriam que as que têm ovos que não estão embrionados? Parasitas que têm ovos e não embrionados? Sim. E não estão embrionados? ok, gostei da sua participação, falaste muito e continua assim. Mais um, alguma ideia contrária? O que são parasitas ou vipas? O último. Fred? Bom dia, doutor. Eu não disse para você responder, só queria perceber se estão a ouvir ou não. Sim, doutor, nós temos a ouvir. E assim gostaria que não respondesse. bom dia, doutor. Estou bem, saúl. Sim, eu concordo com a definição que a colega Eunice deu, que os organismos, ou seja, os ovipares, são aqueles em que as fêmeas colocam ovos que não estão embrionados. E um exemplo desses ovipares temos ásperes lumbricosas. ok, muito obrigado, fiquei a perceber. Ok, muito obrigado, está certo. A boca é centrada, no Brasil é neste caso, a boca é centrada e é cercada por três lábios, um lábio dorsal e dois lábios lateroventrais. Significa que são dois lábios que estão praticamente na parte de baixo enquanto o outro está na parte de cima. Ok? Essa é a estrutura bocal do ásperes do ombricol e temos dois lábios, lábio ventral ou lábio ventral e agora temos um lábio dorsal. Ok? Esta é a estrutura da região bocal do parásito adulto. Ok? E aqui temos uma fêmea e um macho e a fêmea é maior do que o macho e tem aqui a sua legenda de morfologia. Ok. Indo para o outro estadio da sua evolução são os ovos. Ok? Então, dentro dos ovos do ásperes nós encontramos dois tipos. ovos fêmeos e ovos infertos e dentre eles existem características que diferenciam um do outro ou uns dos outros. Em relação dos ovos infertos eles são esféricos em termos de medição pode variar dependendo da literatura 60 a 45 micrômetros são castanhos agora aqui depende do meio onde estão do contato que esses ovos têm com os resíduos da digestão ok? Mas podemos considerar são castanhos uma característica muito forte até que uma não são três são esféricos que apresentam citoplasma finamente granuloso o citoplasma é fino e apresentam granuloso dentro é miolocidoplasma em forma de granulos e a casta é grossa enquanto que para os ovos infertos são alongados e o citoplasma é granuloso e esses granulosos são finos ok? E a casca não é tão grossa mas sim uma casca delgada se forem ver aqui nessas imagens estão entre esses dois tipos de ovos ou então aqui embaixo podem ver que a imagem C faz parte ou é um ovo infértil é alongado e a sua membrana é um pouco fina ou um pouco delgada em relação ao ovo A onde a camada é mais espécie perdão onde a camada a casca é espécie e o citoplasma é fino enquanto que para o ovo fértil o citoplasma é é grosso e granuloso ok? essas são algumas camadas que os ovos apresentam camada interna média externa isso acho que podem verificar depois as larvas as larvas não são bem descritas não aparecem quase em muitas literaturas não aparecem as características dos ovos de uma forma geral ok? eu não sei porque talvez a sua inclusão ocorra no hospedeiro não sei porque não aparecem as características mas podemos ver em termos de comprimento aqui mede 2 0,2 a 3 0,3 milímetros de comprimento são pequenos elas são as outras larvas que é muito feito posto e essas larvas eclodem do ovo depois da ingestão pelos hospedeiros significa que no solo as larvas não sobrevive se for o caso se for eclodir mas sabe-se que a eclosão dos ovos a eclosão dessas larvas só ocorre no hospedeiro e não no solo e vimos que o seu crescimento é através de eclose que são as mudas alguma dúvida até aqui alguma dúvida doutor sim gostava de saber quanto tempo é que os ovos permanecem enviados no solo ok prefiro deixar isso para pode ser uma frase sim essa que está tá sim sim alguma dúvida em relação à parte que já passamos já falamos Fred sim então é razão de que está tudo bem sim eu prefiro parar eu prefiro parar por aqui sim na próxima aula nós vamos iniciar com o ciclo evolutivo do asco e neste ciclo eu não irei falar